Olá pessoal, vou hoje passar para vocês aqui o Salmo 127, Terrelinha 127, a oração para você, mãe, pai, avós, você que é responsável por um filho, seja o filho teu, neto, ou alguém assim muito perto da família que você cria ou cuida, ou o pai e a mãe. O Salmo 127, na verdade o Salmo de Melech e Salomão, do rei Salomão, ele é um Salmo que usamos muito para fazer as preces, as orações para a proteção dos filhos, ele principalmente é para isso, mas também para os seus bens materiais, construção da família e também para guardar os teus bens materiais, a sua vida e aquilo que lhe pertence, tá? Então, antes de iniciarmos aqui, eu peço a você que dê o seu like, seu joinha, se compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá? É muito importante para nós. Quem é que não tem preocupação com os filhos? Ou muitas famílias passando pelo processo difícil com os filhos? Infelizmente, nós projetamos nossa vida e queremos ela da melhor forma possível, né? Não sofrer o dano, não ter dores, não ter angústias, mas infelizmente a vida é a si mesmo. Uns vão bem, outros vão bem até certo ponto, outros vão bem a vida inteira e outros vão mal e depois se tornam bem. Mas, em tudo isso, devemos fazer as orações pela proteção dos filhos ou, se o filho está indo bem, continue fazendo e faça essa oração de proteção, como sempre você fez, mas hoje estou te indicando o Salmo 127 e aqueles que os filhos não estão bem. use esse Salmo como uma energia de bênção, de transformação, de cura para o seu filho, para a sua filha, para os filhos dos seus filhos, que é muito importante, tá? Eu peço a você que creia, acredite e faça esse Salmo na sua vida e você não vai se arrepender. Você só vai ganhar com isso. O Salmo 127 diz assim, A não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanece os guardas em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos também são um dom de Adonai, um dom de Deus, um dom do Senhor. E o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos, quando se é jovem, são como flechas nas mãos dos guerreiros. Abençoado é o homem que encheu sua aljava com eles e não ficará embaraçado quando contender com o inimigo na porta da cidade. Então, aqui, esse Salmo está mostrando edificar a casa, preparar a vida. Aqui, no começo, não é só edificar a casa, construir a casa. Você constrói uma casa porque isso aqui é uma família, certo? E a casa tem que ser guardada como o vigilante, o vigia guarda a cidade. A família, ela começa a ser construída, mas ela tem que ser protegida. A família, o casal precisa da casa para crescer, para se proteger, para morar. Essa proteção tem que vir não só do homem, mas também de Deus. A construção da nossa vida não tem que se depender só de nós, só das nossas finanças, do nosso trabalho. Claro que temos que trabalhar, mas aqui está dizendo, se Deus não edificar a casa, seus trabalhadores constroem, vão. Quer dizer, se não haver a benção de Deus no início de um casamento, nada vai dar certo. Se não haver a benção, se não haver a proteção, é como uma casa que não vai resistir por muito tempo. E continua dizendo, a não ser que o Senhor guarde a cidade, Adonai guarde a cidade, em vão permanece, os guarda e vigia. Eu posso ser uma pessoa, um homem bom, estar sempre atento ao que está acontecendo em volta da minha vida, da minha família, da minha casa, mas se Deus não guardar a cidade, se não guardar as pessoas, se não guardar a família, se Ele não trazer a proteção divina, o mal vai entrar e vai destruir a cidade, vai destruir a família, vai destruir as casas. E a benção sobre a família, ela vem sobre o homem, sobre a mulher, sobre o pai e a mãe de família, ela vem quando nós temos Deus como prioridade maior na nossa vida. Quando colocamos Deus na nossa frente. Quando temos a confiança que o meu trabalho está sendo abençoado por Deus e Deus fará o melhor para mim. Porque aqui diz, em vão, você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento. Pois Ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Se eu ponho Deus nos meus projetos, na minha vida, e eu me mantenho firme no propósito com Deus, na minha fidelidade com Deus, eu não preciso me matar de trabalhar. Aqui está dizendo que enquanto eu durmo, enquanto você, que crê em Deus, dorme, Deus está trabalhando e resolvendo as suas questões e preparando a tua provisão. Tem outros que querem fazer por si mesmo e ele trabalha demais, levanta muito cedo, vai tarde para a cama, o cansaço e não rende. É uma casa que não está evoluindo, é uma família que não está progredindo. Porque alguém não entendeu o propósito de Deus, a fidelidade para com Deus. E isso tudo está ligado ao filho, à filha, porque primeiro vem o pai e a mãe, primeiro vem aquele que constrói a família, primeiro vem aqueles que constroem sua casa, primeiro vem aquele que também é o guardião da sua casa, humanamente, dizendo. É o esteio, né? É a estrutura e a base, é o porto seguro. Mas se esse homem e essa mulher não estiver firmado em Deus, ele será como a construção que vai desabar e como vigia que vai vigiar em vão. E como o homem que vai trabalhar muito e só vai se cansar e não vai conquistar. Mas se tivermos firmes em Deus, ele trabalha na nossa vida e nos dá provisão, nos dá bênção, porque somos abençoados por ele. E então, o homem e a mulher que é fiel a Deus, confiante em Deus, que acredita em Deus, ele é também um homem gerador de bênção, são material, mas o ventre da sua mulher também está sendo abençoado. E aqui diz que os filhos também são um dom de Deus e o fruto de seu ventre é uma recompensa. É você que tem filhos, Deus te deu esse dom de ser pai, de ser mãe. Então, que você possa cuidar bem dos seus filhos. Os filhos nascidos, quando você é jovem, são como flechas na mão do guerreiro. Nós temos força, porque se você é jovem e tem filho muito jovem, você tem agilidade para cuidar, você tem mais ânimo para fazer as coisas. A pessoa tem filhos na certa idade, já estão mais cansados, né? Isso é normal. Mas aqui diz que o homem, quando a mulher, o homem, quando casa e tem filhos muito cedo, tem muitos filhos, esses filhos o defenderão depois. Que diz que o homem abençoado é o homem que encheu a sua aljava com eles. Quer dizer, a aljava onde carrega as flechas, né? A munição. E ele não ficará embaraçado, porque seus filhos defenderá na sua velhice. Tanto contra homens maus, contra as dificuldades da vida. Quando contender com inimigos na porta da cidade, se levantar algum inimigo ou alguma coisa, o pai que tem filhos será defendido. Mas você vai dizer assim, mas essa oração não é para a proteção dos filhos? Sim, mas eu estou dando uma explicação. E você hoje está clamando pelo filho, pela filha que está dando trabalho, que está nas drogas, que não consegue o emprego, que está depressivo, que está doente, que está cheio de problema. E você está dizendo e clamando, mas esse salmo chegou para você. Você, a partir de hoje, vai começar a ler esse salmo todos os dias. E vai fazer um propósito, uma segulote, quer dizer, você vai fazer uma, eu vou traduzir, uma segulote, uma campanha, um propósito de oração, de prece. E orando, orando em voz baixa, todos os dias esses cinco versículos desse salmo. E pedindo ao Espírito Divino que cuide o seu filho, que cure o seu filho, que cure a sua filha, a sua família, a sua casa. E principalmente seus filhos que estão amarrados e perdidos em tantas coisas erradas. Então, que você possa entender que, a não ser que o Senhor edifique a casa, seus trabalhadores constroem vão. A não ser que o Senhor aguarde a donaia, guarde a cidade e vão permanecer os guardas em vigia. Então, você se levanta cedo, tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão aos seus amados. Mesmo enquanto dormem, os filhos também são do onde é do naivo, do ventre há recompensas. Os filhos nascidos, quando se é jovem, são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem. E a mulher, é claro, quem encheu o sol, java com eles. Não ficará embaraçado. Que o Espírito Santo te dê força para você fazer esse propósito. Você que espera uma transformação na vida do teu filho e da tua filha, você está clamando por esse milagre, você não aguenta mais. Você vai fazer a oração desse salmo todos os dias. E vai dizer, Deus, você vai pegar aqui, quando chegar aqui no versículo 3, você vai dizer, Deus, os filhos também são os dons do Senhor. Você vai dizer, Deus, os filhos também são um dom do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. E é aqui que você vai repetir várias vezes, mulher. É aqui que você vai repetir várias vezes, homem. Você vai chegar nesse versículo e vai dizer, os filhos também são um dom de adonar, é um dom do Senhor. Você vai dizer para Deus, os filhos também são um dom de ti. O fruto do ventre é uma recompensa. Tu me recompensou, me deu filhos. E aí você vai ler essas duas frases que eu acabei de ler. Os filhos também são um dom do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos também são um dom do Senhor. E o fruto do ventre é uma recompensa. Versículo 3, você vai repetir ele várias vezes, dizendo o nome do teu filho e da tua filha. Vai dizer, os filhos também são um dom do Senhor, de adonai. E o fruto do ventre é uma recompensa. E aí você fala o nome do filho e da filha. E aí você volta de novo. Você vai falar isso por sete vezes. E você vai fazer esta oração. Lê o salmo todinho e depois volta no versículo 3 e lê sete vezes. Você vai fazer isso aí todos os dias, durante sete dias. E lembrando que você lê o salmo todo do versículo 1 ao 5 e volta no terceiro versículo e diz Os filhos também são um dom do Senhor e o fruto do ventre é uma recompensa. Quando você disser, três vezes você vai repetir. Então quando você disser, os filhos também são um dom do Senhor. Você vai dizer, o meu filho e a minha filha é um dom do Senhor. Foi tu que deu, Senhor. E o fruto do ventre é a recompensa. Foi tu que gerou. E você como pai e mãe vai abrir teu coração, sempre repetindo esses três vezes esse versículo e falando, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, com o Aracudeixo, falando com o Hashem, falando com o Yeshua, com o Jesus, sobre isso e pedindo a libertação do seu filho e da sua filha. Faça isso, tá? Então, para você entender, sete dias, salmo 127, lê-lhe todo. Volta, então, no final da leitura, no versículo 3 e repita, os filhos também são um dom do Senhor. E aí você dá o nome do teu filho e da tua filha. E o fruto do ventre é uma recompensa. Sempre repetindo três vezes esse final. E aí você vai falando com o Espírito. Vai falando com Deus. A situação do filho e da filha que você diz, se ele é um dom de Deus, tira esse mal, tira isso, tira aquilo, limpa, purifica, restaura, cura, liberta o meu filho e minha filha, porque é um dom do Senhor na minha vida e é o fruto do ventre que tu me recompensou. Então, cure meu filho, cure a minha filha, cure, tira, limpa, liberta. E você vai ver que você fazendo esse segulote, essa segular, você vai fazer e vai trazer a proteção, vai trazer a transformação, vai trazer o milagre, a cura para a vida dos teus filhos, das suas filhas. Tá bom? Então, esse salmo é o salmo de oração para a libertação e proteção dos filhos que estão com problema. Faça ele, faça ele, acredite e você terá grande vitória. Shalom, peritraude, paz e tchau.